E aí família, já começou? Porque a corrida de hoje vai ser muito difícil, na descrição fala que se a gente for profissa, a gente termina em 10 minutos, se a gente for tipo mediano, a gente termina em 20 minutos, e se a gente for noob, terminamos em 30 minutos, é, vamos ver o que vai rolar, tá bom pessoal? Então deixa o like aí, se inscreva no canal também, porque a corrida de hoje vai envolver o famoso screenjet, eu tava com uma saudade pessoal, corridas de saltos, ai, ah mano, eu vou terminar em uma hora essa corrida aqui pessoal, porque tem, mano, 20 e poucas pessoas jogando, vocês não tem ideia mano, ó, tem 21, tem 20 pessoas jogando, bagulho louco família, bagulho louco, tá, agora eu não sei o que eu tenho que fazer aqui mano, A gente vem aqui, pá, pá, passo pra cá, ok, tem que subir, vai ser um desafio de pulos gente, com screenjet, vocês sabem que eu gosto, já fiz muita corrida, ô mano, insana, de pulos e saltos com screenjet, e hoje eu quero imitar pessoal, então papel, E caneta na mão, olha, é ali em cima, mano, eu acho que vai ser fichinha, ui, 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 tem, tem, pior que tem um, tem um boost, ali em cima que a gente pode pegar, Não consegue né, ah, quase mano, quase que eu peguei o boost, olha, eu não posso terminar em 30 minutos pessoal, senão eu vou ser considerado noob, só pelo criador né mano, ah, esquece papai, esquece, passei, 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 passe profissa, gente. Olha, muitos alvos pra passar de Spring Jet. E tô vendo aqui que tá todo mundo se... saindo muito bem. A gangue aqui tá se saindo muito bem no Spring Jet, hein? Tá todo mundo passando super fácil. Tem que achar no fundo lá. Vixe. Vixe, 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 vixe. Esse salto, agora vai ser o salto mais difícil até então. Tá, calma lá. Ou não, vai ser fácil. Mano, a gente já fez... eu já mitei tanto com o Spring Jet. As mitadas mais bonitas que eu já fiz aqui no canal, na minha opinião, foram com o Spring Jet. As mitadas mais... as mais épicas, gente. Foi com o Spring Jet. Espero que vocês gostem dessa corrida aqui, hein, família. A gente caixa aqui, ó. Tô em primeirão, ó. Sinal que teve gente que não passou, ó. aqui, ó. Não dá mais pra ser ladrão, não, família. Não dá mais pra ser ladrão. Não podemos ser ladrão. Ah, facinho, pessoal. Muito facinho. Muito facinho, galera. Muito facinho. Vamos ver, hein. Vamos ver se a gente é proficinha mesmo. Ó, o Bearzinho já tá chegando na minha... na cola aqui. Não sei se ele já... Meu... Mano. Até me gaguejei aqui. Porque... É muito massa essa estrutura aqui, família. Nossa. Que alvo legal, gente. Esse alvo aqui tá muito massa. Tu vem aqui, ó. Ó. Uh, e dava pra passar. Caramba, mano. A gente vai passar dentro daquele alvo. Encaixa numa outra parte. Muito massa. Olha, mano. Nossa. Eu tinha... Eu ia passar. Boa, perfeito. Olha a referência aqui do Brasil. E lá no fundo tá a referência pra Itália. Não sei se... Vocês vão perceber. Vocês vão perceber, pessoal. A referência da Itália ali no Arise, ó. Branco, vermelho e verde. Ok. Fiz. Fiz também. Fiz o Arlade também. Fiz. Dale! Mano, muito massa, gente. Muito massa essa sequência aqui, hein. Gostei. 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 Nossa, que massa, gente. Lancei muito a nervosa aqui. Ah, o Criador colocou 10 minutos... Mano, mentira dele, velho. O Criador colocou 10 minutos aqui. Papo dele, mano. Papo dele. Uns 15, talvez. Uns 15 minutinhos dá, mano. Nossa, pior que não vai ter nem como chegar ali, gente. Uh! Quase. Ó, uso o Boost. Nossa, deu pra chegar muito fácil. Pensei que era pra pegar por baixo o Checkpoint, mas não. Nossa, perfeito. Perfeito, 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 perfeito. Tamo jogando bem, família. Tamo jogando bem. Deixa eu ver se o Checkpoint Redondo conta. Contou. Agora a gente... Pega aquele outro Checkpoint. Aqui. 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 Maravilha, maravilha. Nossa Senhora, velho. Vai, 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 vai. Cadê a linha de chegada? Que sensacional. Vou bater. Nossa, certinho, mano. Que isso, família. Certinho. Ah, ok. Tem que ir no andar azul. Olha, galera. Se eu terminar entre 10 e 15 minutos... Vai ser top, vai ser top, vai ser top, vai ser top. E olha que tem 21 pessoas. Agora já saiu algumas, né? Nossa, mas é muito gigante. É muito longo. Esse aqui é o Check. Eu acho que tem que vir aqui de ré, ó. E passar no andar de cima, talvez. É isso mesmo. Boa. Boa. Pensei que ia explodir, meu. Mas não. Deu boa, deu boa, deu boa. A gente tem que ficar escalando esse prédio aqui, ó. Será que eu vou conseguir chegar aqui? Nossa, eu vou conseguir chegar. Foi muito na estica, mas consegui. Esse aqui é o Check Point de número 24. Tô vendo a linha de chegada. Oba. Nossa, tem que encaixar no sol gigante. Isso aqui pra mim é um sol. Mano, já pensou terminar em menos de 15 minutos? Vai ser difícil. Tem que encaixar dentro do sol. Ah, mas ó. Eu sou considerado pro, mano. O pro. 10 minutos não tem como, não. O criador aqui estipulou esses dados aí. Nossa, vai ser tenso chegar ali. Vai ser tenso chegar ali. Aqui, ó. Ui, ai, ai, ui, 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 ui. Não é bom, às vezes, você pular com esse carro, tá ligado? Caraca, mano. Eu tava encaixando certinho, velho. Boa, Dali. Ah, agora deu boa. Ó. Boa, boa, boa. Médio. Ah, não. Pro. Ah, não. Pro é 15 minutos. Ah, acabei de ver aqui, ó. Pro é 15 minutos. E médio é 20. E nível de os. Ah, nível de deus é 10 minutos. Entendi. Yes. Pessoal, sensacional. Deixa o likeão aí. Desafio concluído. Brabíssimo. E a gente se vê daqui a pouquinho em mais um vídeo aqui no canal, tá bom? Uma abração aqui do Lipão. Até a próxima e fui. E tchau, tchau. E tchau, tchau.